Boa noite, falei que se precisasse, fosse chamada para mais uma live, um bate-papo aqui, eu voltava, né? Então, agora já sabe, né? É trecos da hora mesmo. Trecos da hora é quando acontecem umas coisinhas assim, fora de eixo. Boa noite, Arnaldo Silva e Bruno Lois. Fique aí que é trecos da hora agora. Você já estava lá na oração sem cessar, não é? Foi. Foi às 20 horas. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho, nós vamos defender a nossa pátria, tá bom? Porque muitos brasileiros, muitos assim, a minoria, né? A minoria de uns playboyzinhos aí que estão meio chateadinhos aí agora com esse negócio da gente falar Vem todo mundo para o YouTube. Vem para o YouTube. Vem. Então, aonde crianças estão fazendo mais sucesso do que eles agora, que estão morando em Orlando, indo para fora do país, não é? Que ganhavam a vida aqui no YouTube? Estão perdendo a audiência. Sabe para quem? Para youtubers que começaram ontem. É. Que tem muito mais seguidores já do que eles. Filipe Neto. Isso. Ele mesmo. Ah, está revoltadinho, tá? Está revoltadinho. E a bronca dele sempre foi com o presidente. Aí vem junto com a Globo, com as tal de fake news. Vocês sabem, né? Que andou bloqueando as nossas contas aí, falando que a gente era robô. Nós somos robôs aqui, olha, de carne e osso. Temos CPF, que pagamos nossas contas em dias. Somos robôs. Está legal? Agora eles não. Então, ele. Estava vendo ele fazendo muito deprimente, Nossa Senhora. Se aproveitando uma situação, agora, que o presidente encontra-se com um problemão preocupado, que ele acabou de se curar de uma Covid, mas sua esposa testou positivo. E a gente sabe que não é brincadeira, né? Agora, ela e um ministro testou positivo. A primeira dama, então, inclusive, eu estava orando, pedindo ao Senhor que entre com providência também, que seja igual a ele, que não dê nada nem com ela, nem com o ministro, nem com todos que estão com essa praga, dessa doença. Aí, me aparece quem? Felipe Neto. É Felipe Neto? Eu acho que é Felipe Neto mesmo. Um que pinta o cabelo de verde, amarelo, de vermelho e de tudo quanto é cor. Verde e amarelo, não. Verde, vermelho, azul. Uma coisa assim, esquisita. Para destruir. Entra dentro das casas, para destruir a família, né? Mas só que eles agora, eles não estão tendo muito espaço aqui no YouTube. Não. Eles não. Sabe por quê? Porque tem moleque aí de, desculpa falar moleque, tá? É de 12, 13 anos, que já está segurando aí. Eu vejo jogos. É, está direto aí, ó. Meus netos, aqui em casa, a gente controla, a gente vê. Então, não está mais, a criança não está mais. Mas, ah, aquele negócio acompanhando. Então, o chororô vem daí. Aí, culpa quem? Está sendo ameaçado, perseguido. Para com isso. Para com isso. Quer se aparecer na Globo agora? É, eu acho que é o lugar mesmo. Devia arrumar um ganchinho lá de comediante ou de ator, igual eles fazem lá, né? Que imita. Até Jesus. Eles tentam imitar, não. Zombam. Certo? Deveria ficar lá. Porque aqui, eu vejo, eu acompanho o YouTube direto, eu fico aqui. Tá? Nas lives, nas orações, nos comentários políticos, em tudo. E eu não vejo esses caras, não, gente. Eu não vejo ninguém seguindo eles, não. Acabou. Foi o tempo que eles tinham seguidores, ó. Foi o tempo. Aí, agora, quando o presidente entra, estoura. Né? Quando o YouTube daqueles... Aqui, eu não vou nem falar o nome, vocês sabem quem. Tá? É mais de um. Eles têm muitos seguidores. Muitos. Eu mesmo sigo. Tá? Vai lá no meu canal que você vai ver quem eu tava seguindo. Quem eu tava acompanhando o canal de quem. Não é? Então. Agora, ele está... criticando o Bolsonaro. Dizendo que o Bolsonaro está perseguindo ele. De acusações. Ele está recebendo ameaças. Do nosso presidente. Sabe o que que... O nosso presidente está fazendo hoje? Orando e acompanhando a vida da esposa dele. Esposa. Eu não digo primeira dama, porque pra ele ela é esposa. Primeira dama pra nós, né? Então. Para. Acorda. Ei. Acorda. É treco. Isso aí é treco que vocês têm na cabeça. Tá? Só que vocês estão com uns treco aqui, ó. Na cabeça. Que aqui o meu canal é treco da hora. Mas o de vocês não é da hora, não. Não é, não. Não é treco da hora. De vocês, não. Treco de vocês é de perseguição. Trecos de perseguições. Estamos vivendo pandemia. Entenderam? Pandemias. Pestes. Tá? Sinais acontecendo. Jesus está voltando e você está aí, pintando o cabelo aí, ó. De azul. Tá? De roxo, de vermelho. Querem fazer o quê? Que um neto meu venha te imitar? Que uma criança, que eu conheço, que um sobrinho meu venha te imitar? Ridículo. Ridículo você é. Para com isso. Pare. Pare com sua mania de perseguição. Tá bom? Para você, é só um pedido. Pare com mania de perseguição. Não tem ninguém te perseguindo, te ameaçando, não. Aquilo que você falou lá, Bolsonaro, bolsonaristas, estavam na sua porta te ameaçando. Pode ser alguém que você mesmo contratou. E chamou a Globo para filmar. Não é? Conta outra, cara. Você vive aqui fazendo palhaçada. Fazendo pornografia. Você está sendo processado. A juíza já processou você, seu irmão. Para com isso. Mas ainda quer piorar. Engraçado. Um presidente da república é para ser respeitado. Você não respeitava o cachaceiro? É. Eu respeitava quando ele era presidente. Respeitava. Qualquer um presidente. Depois que nós venhamos saber de tudo que ele estava fazendo, nos enganando, aprontando, nós caímos na real e voltamos no outro, não é? E vamos continuar voltando. Até que ele prove ao contrário. Agora, não. Para com essa palhaçada. Para de ficar. Perseguição. Mania de perseguição. Vocês é que estão perseguindo. E o Brasil está vendo. O povo está vendo. O povo brasileiro está vendo. Vocês pegam o pior momento da vida daquele homem para persegui-lo. Certo? Igual agora a esposa com Covid. Aí você vai para a Globo dizer que está sendo ameaçado. Pelo presidente do país. Estranho. Muito estranho. Procura seu banquinho e sai de fininho, Felipe Neto. Vaza. É. Pega seu banquinho e sai de fininho, ó. Volta para lá. Vai para Orlando. Vai para aí afora. Onde vocês gostam de curtir. Com o dinheirinho que ganhava. Do YouTube. Que agora não está ganhando. Não é? E deixe essa revoltazinha de vocês. Para lá, deixe. Prescuragem. Está achando que a mamãe Globo vai fazer o quê? Ela não paga nem as contas dela. Ela vai pagar as suas? É muito idiota. Esse é. Eu quero mais que essa juíza que estava no teu pé. Ferre você. Eu quero. Para você não ficar usando criancinhas. Tá? Não use as criancinhas. Para se ferrar. Você para lá. Com suas tinturas de cabelo. Sua arara. Todo um arara e não tem vergonha na cara. A mulher de Deus. Sou mulher de Deus. E daí? Sim. Mas sou brasileira. Defendo a minha nação. Meu país. Se for preciso ir para a guerra. Nós iremos. E você? Com cabelo rosa. Talvez até de brinquinho. Quem sabe? Não sei como é que você está. Nunca tenho nada contra. Alguns homens. que gostam de usar um brinquinho. Não tenho nada contra. Que gostam de pintar o cabelo. Nada. Até outros certos tipos de homens. Que nem é homem. Nem é... Nem sei dizer o que que é. Está no meio do caminho. Tem mais valor do que vocês. Poxa. O cara se define. Ele sabe o que é que ele é. E não fica perseguindo ninguém. Ele vai atrás do que é... Dos interesses dele. Façam mesmo, então. Deixem o nosso presidente em paz. Por favor. Pedido. De coração. Deixem ele em paz. Deixem ele cuidar da saúde da esposa dele. Tá? Hoje não pense você que... Como brasileira... E como os brasileiros estão... Reagindo com essa notícia também, não? Porque... Ainda ontem... Faleceu um daí. Da Globo. E do mesmo jeito... Tivemos sentimentos. Somos humanos. Somos humanos. Oramos. Sentimos a perda. Não pense a você que não sentimos, não. Que sentimos. Então, o que é que nós queremos? Enquanto nós estamos aqui lutando e querendo paz... Vocês estão aí lutando e querendo guerra. Eu acho muito estranho esse jeito de vocês agirem, de vocês fazerem as coisas. Já que vai fazer, faz bem feito. Faz bonito. Queira que as pessoas vejam em você uma pessoa que tenha bons proveitos. Mostre isso. Você vai ser bem visto não só no Brasil. Não só aqui no YouTube, como lá fora, como na TV, aonde você for. Mas você tem que mostrar que você é uma pessoa do bem. Até agora, até hoje, você não mostrou isso. Por mais que falam, te processem, você continua mostrando a que ponto. Para que que você veio? Então, eu vim, entrei aqui agora. Teve uma pessoa que me deu um toque aqui. Certo? Eu estava lá. Falei, por que que você não volta lá no Trecos da Hora, lá? E manda logo o recado. Que não tem ninguém perseguindo ninguém. Nosso presidente está cuidando da saúde da primeira dama. Da família dele. Tá? E esse cara e esse pessoal da Rede Globo aí, eles querem guerra e a gente quer paz. Que tal? Porque o mundo já está em guerra. Que tal se a gente procurar a paz? Você já viveu um dia de paz na sua vida? Sabe o que que é isso? Paz. Sem destruir família, sem entrar dentro de um lar, pela rede social, por qualquer lugar, por onde você passar. Você sabe? Então, o mundo está precisando. O mundo. O mundo está precisando. Então, fica a dica aí. Carmélia Nunes, Trecos da Hora. Tá aí, ó. Para o Brasil todo ver. Para que veio você. Somos bolsonaristas? Sim. Defendemos nosso presidente? Sim. Vamos defender. Igual vocês, defende aí o lado de vocês. Tá bom? E quanto aos youtubers, eles vão muito bem. Obrigada. Cada um com mais sucesso do que o outro. você está vendo, não está? Você entra no YouTube, você vê aí. Cada um, você vê as notificações, você vê cada um. Quanto seguidor tem? Não é legal? Por que que você queria só para você? Pegou, o bicho pegou, né? Então, fica aí. O Treca da Hora, mano. De novo. Tá bom? Treca da Hora. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.